Hoje eu fiz o caso dessa chacina do Mato Grosso, dessa chacina de sorriso, que é uma chacina horrorosa, que uma mãe e três filhas foram encontradas mortas e esgorjadas. Falaram degolada, mas não, esgorjada. Não, degolada e esgorjada. Então elas foram esgorjadas. Isso, isso. Aqui, se eu te cortar aqui, esgorjamento. Pra você não esquecer, pega a gola da camisa, dobra a gola da camisa. Você sempre dobra aqui de trás pra frente. Então é degola. E aqui na frente esgorja. Todo mundo fala que degola é aqui, né? É, daí fala decapitado. Decapitado, o que é decapitado? Quando separa, seccionado totalmente. Não separou, não é decapitação. É assim, ó. A Elisa decapitou. Na nuca é o degola. Tá. O esgorjado seria um corte profundo na região anterior do pescoço. É aquilo que você vê em filme quando o cara corta. É, é, é. Sai muito sangue, sai muito sangue. Então é um corte profundo. Porque aqui tem... Nossa, é. Super irrigado. E aí, esse caso, você está até como degolados, mas elas foram esgorjadas. E aí, eu perguntei pro delegado, como você chega na cena do crime e o que acontece? E foi perito junto, porque foi na cidade de Sorriso, uma cidade menor. Lá em Mato Grosso. E a equipe se deslocou, porque já se ventilou, que era uma cena terrível. E pelo que eu vi, foi uma das coisas mais horrorosas que eu já vi coisa. Quando ele chega, você tem a mãe e a filha mais velha de 19 anos na cozinha. Aí você tem a filha de 13 anos, também esgorjada, no corredor. E você tem uma menina de 10 anos, asfixiada, mas esganada mesmo com a mão, no quarto. Essa é a cena que você vê com muito sangue. Com uma marca de um solado de um chinelo. E a menina de 19 anos com a mão muito fechada, muito agarrada, num tufo de cabelo. Eles olharam isso, os peritos já começaram a apontar. O delegado sai para olhar a multidão que está ali. A gente tem um repórter, que ele, ali, do local, chega para o delegado e fala, doutor, eu vou te falar uma coisa para você. E do lado, uma obra. As mulheres já estavam aparentes que já tinham sido, inclusive, violentadas. Então, eles começam a olhar que homem que entrou nessa casa, sendo que tinham dois cachorros muito bravos na entrada da casa. Eles tiveram até que abrir o portão para os cachorros fugirem, para eles poderem entrar naquela casa. Depois eu conto como é que chegam nela. Ele olha e fala assim, uma obra do lado. Quantos caras tem? Uns 15. Uns 15 caras de 30 a 40 anos, que tem um bom perfil de abusador. E o repórter fala, mas aquele cara ali é o único que não veio ficar curioso aqui para ver o que está acontecendo na casa. O delegado saca ele, vai ali, começa a conversar com todos eles. E ele percebe o seguinte, ele já está até com uma marca aqui, sem o cabelo. E ele era o zelador da obra. Quando ele começa a entrevistar os caras para pedir, ele pede o documento de todos eles e bate que aquele cara, esse cara especificamente o pedreiro, que é o zelador, estava sendo procurado com mandado de prisão por conta de um estupro que ele tinha feito há dois meses, tentando ainda esgorjar a mulher da cidade próxima. E ele já estava preso por um latrocínio em Goiás, só que com aberto, regime aberto, essas coisas que eu não suporto isso, ele tinha sido solto. Então ele é solto, ele vai em regime aberto. Do regime aberto, que ele já estava comandado de novo, porque ele tinha sumido daqueles regimes que tem que voltar, mas só que ele já tinha matado todo mundo. Aí quando ele chega para o pedreiro e fala, eu quero ver teu armário. Você tem um chinelo? Ele falou, não, não tenho chinelo. Eu falei, desculpa, pedreiro não vai ter chinelo. Você tem chinelo? Quer ter chinelo? Aí ele dá um chinelo que ele acha, ele vai, o perito bate e fala assim, não é que é um modelo para... É, porque tem até a coisa de andar, os desgastes, tudo. Então o perito, na hora ele checa, ele bate, ele já está com aquele tufo na mão, ele dá a voz de prisão. E aí se descobre depois como é que foi toda a história, porque ele ficava, ele já tinha, ele já estava... A outra mulher que ele tentou matar, inclusive, tinha até traços parecidos com a mãe da casa. Ele queria a mãe da casa, a Clesi, e as outras três filhas foram a reboque de um erro dele, mas um idiotista, que é um idiota, que ele invade a casa. Eu acho até que ele já tinha invadido a casa, ele já tinha olhado como era, porque ele sabia a janela que ele podia pular e os cachorros não pegavam. Porque os cachorros, ele já tinha um andame por cima do arame farpado. É isso que eu falo assim, ele deve ter entrado naquela casa dias antes, olhado tudo, porque ele sabia a janela que tinha que entrar, por onde ir e para onde pegar uma faca na cozinha, e ele estava indo em direção já. Ele já tinha entrado. Então, aí a gente entra na premeditação. Total. Para mim, tem que ser qualificadora da qualificadora da qualificadora. A premeditação, né? Eu também acho que não é, né? Por quê? Porque você tem tempo de parar, respirar, tomar um café, fumar um cigarro, tomar uma cerveja. Te deram cerveja? Não, ainda não. Para mim também não. Enfim, você tem tempo de respirar. Você tem tempo. Porque nós policiais, ah, o policial na troca de tiro acertou um transeunte. Mas a gente para para pensar em frações de segundos. Tudo isso. Onde eu estou sacando? Onde eu vou acertar? Tenho ímpeto, tenho a minha vida também. Tem... E é muito rápido. A premeditação não é rápido. Você tem tempo. Eu tenho tempo para analisar tudo. Você analisa. Até para desistir. Até para desistir. Aí eu acho que tem que ser um agravante. Tem que ser um agravante muito... Concordo 100%. E não é, né? Pelo que já me falaram, não é um agravante. Não é. O fato de ser premizado não é um agravante. Não chega a ser um absurdo no agravante. É uma qualificadora. O que é qualificadora? O que é isso? É assim, olha. Pesa um pouco. Deixa um pouco pior o crime. É tipo assim, a premeditação, a falta de defesa da vítima, o meio cruel. O motivo torpe. O motivo torpe. São o que chamam de qualificador. Tudo isso vai colocando uma cereja a mais no bolo. Mas o que acontece? Deveria, que eu falo que para mudar isso aí tem que ter os nossos deputados federais, que é quem pode mudar as leis. Então, teria que ter um agravante desse, premeditação. Em vez de ser mais dois anos, tem que ser mais dez anos. Em vez de ser uma cereja, ser o chantilly. Isso, ser o bolo, né? É uma coisa mágica, mais uma massa, mais um recheio. Porque a cereja você tira, o bolo você vai comer. Tinha que ser algumas coisas muito pesadas. É tipo assim, meu ponto de vista, invasão de domicílio. Uma invasão de domicílio tinha que ter pena de vinte anos. Também acho. Tá? Fora o crime. O que ele vai fazer lá dentro. O que ele vai fazer depois. Vamos dizer, ele invadiu para cometer um furto. Então, invasão, vinte anos. Porque a casa é o seu local seguro, né? É o lugar onde você se sente, deveria se sentir. Então, eu acho que tinha que partir. Invasão de domicílio começa com vinte anos. Concordo. Eu só comentei várias... Eu só comentei várias coisas.